Santa Teresa de Ávila São muito bons, procuramos amigos com que enfolgar e melhor aproveitar esses prazeres vãos. Não se há de permitir a alma que começa a amar e a servir a Deus com sinceridade, que compartilhe da companhia de pessoas que têm oração, confiando-lhes suas alegrias e tristezas. Creio que, tendo esse objetivo, obterá maior proveito para si e para os seus ouvintes, adquirirá mais experiência e ainda sem entender como ensinará a seus amigos. Quem se vangloriar por conversar sobre isso também terá vanglória em ouvir a missa com devoção quando estiver sendo observado, bem como em praticar outras coisas que, a não ser que deixe de ser cristã, a pessoa tem de fazer sem temer a vanglória. Porque isso tem tamanha importância para as almas que não estão fortalecidas na virtude, que têm tantos inimigos e amigos a incitá-las ao mal, que não sei como insistir mais. Porque as coisas do serviço de Deus já andam tão fracas que é necessário, aos que o servem, apoiarem-se mutuamente para ir em frente. Tal é a fama de bondade dos divertimentos e vaidades mundanas, para os quais poucos olhos estão atentos. Contudo, se uma única alma começa a cuidar de Deus, são tantos os murmúrios que ela é obrigada a procurar, defesa e companhia até ficar forte e não ter medo de padecer. Se não o fizer, ver-se-á em grandes apuros. É próprio do humilde não confiar em si mesmo, mas acreditar que o Senhor lhe dará auxílio em atenção àqueles com quem conversa. Pois a caridade aumenta ao ser transmitida, havendo mil benefícios a ser obtidos, de que eu não falaria se não tivesse grande experiência da enorme importância disso.